Ruas do centro da cidade começam a ficar alagadas com a subida do Rio Negro. Os comerciantes já sentem no bolso o impacto da cheia. Dados do IBGE mostram que Manaus é a capital que apresenta a menor população com nível superior e maior com o ensino fundamental incompleto. E ainda nesta edição, Manaus é a capital literária do Brasil em 2012. A primeira edição da Bienal do Livro na região norte tem a expectativa de atrair mais de 200 mil visitantes até o dia 6 de maio. Isso e mais agora no Jornal da Cultura. Olá, boa noite pra você. Encerra nesta próxima segunda-feira o prazo para o contribuinte entregar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal. É importante lembrar que quem fica pendente com a receita pode ter o CPF bloqueado, ficar impossibilitado de abrir conta bancária, de tirar passaporte, realizar concurso público, entre outras restrições. A multa para quem não declarar dentro do prazo é de R$ 165,74. Algumas ruas do centro antigo de Manaus já começam a sentir os primeiros impactos da cheia. Os comerciantes estão apreensivos com os prejuízos que o fenômeno pode trazer aos negócios. Ruas alagadas, comerciantes preocupados com a proteção de mercadorias e com o impacto de tanta água nos lucros. Este empresário diz que com a rua submersa o faturamento cai cerca de 70%, já que o acesso às lojas se torna muito difícil para os consumidores. Você precisa de passarelas de madeira, passarelas que dê condições de acessibilidade ao comércio. Você não tem como usar o banheiro, o esgoto fica praticamente, não há como lançar, o esgoto fica restrito em lançamento. Então há necessidade de banheiros químicos para essa área nossa. A Rua dos Baréis aqui no centro da cidade é uma das primeiras a sofrer com a enchente. Os comerciantes deslocam as mercadorias para o segundo piso de seus comércios, vez que os depósitos já sofrem com a inundação. Heldo trabalha com alimentos na Rua dos Baréis há cinco anos. Ele lembra como foi a cheia de 2009, a maior da história do Amazonas, e se preocupa com a estimativa de que a enchente deste ano vai ser mais violenta. As pessoas ficam com a possibilidade de transitar na rua que está alagada, as feiras ficam menos movimentadas, perde bastante o movimento. Veja ainda nesta edição a abertura da primeira Bienal do Livro do Amazonas. E já no próximo bloco, o feriadão deve aumentar o movimento nas saídas de Manaus. A gente volta já. O feriadão prolongado promete aumentar o movimento nas estradas e portos de Manaus. Mas na tarde desta sexta-feira, poucas pessoas deixaram a cidade. No porto da Manaus Moderna, a movimentação de barcos foi de uma sexta-feira normal. Cerca de 50 embarcações deixaram Manaus com destino ao interior do estado. A travessia de carro pela ponte Rio Negro com destino a Iranduba, Manacapuru e Novo Airão também foi considerada tranquila na tarde de hoje pela Polícia Militar e a Sã. Os dois órgãos são responsáveis pela fiscalização de veículos convencionais, táxis e ônibus que deixam a cidade. Muitas pessoas que pegaram a estrada só retornam na terça-feira, dia do trabalhador. Estou indo para Iranduba. Vai descansar um pouco? Sim. Passear, dançar. Tá levando a família? Estou levando a família. Depois que uma estudante de 20 anos morreu vítima de meningite esta semana, alunos da escola onde a jovem estudava no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus, e pessoas que moram próximo ao local entraram em pânico. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde garante que não existe um risco de epidemia na cidade. Segundo dados da FVS, em 2011, foram registrados 137 casos da doença em todo o estado, a maioria na capital. De janeiro até agora, foram registrados 37, seis a menos que no mesmo período do ano anterior, o que para a Fundação é um número aceitável que não caracteriza uma epidemia. Os principais sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça intensa e contínua, vômitos, náusea, rigidez da nuca e manchas vermelhas pelo corpo. A meningite pode ser causada por qualquer bactéria, vírus ou até mesmo fungo, mas a que mais preocupa é a meningite causada pela bactéria meningococo. Essa se transmite pelo ar e pode causar as epidemias. A melhor forma de se prevenir é evitar ambientes fechados, aglomerações e por meio da vacinação. O que nós realmente temos que considerar na vacinação é exatamente termos a informação dos serviços de saúde de qual é o sorotipo do meningococo que está circulando. Eu digo isso porque existem, digamos, vacinas para o sorotipo B, que não cobre o sorotipo C. Então, por exemplo, nesse momento nós temos a circulação quase que absoluta do sorotipo C do meningococo. Então, se eu vou a uma clínica para ser vacinado, eu tenho que buscar saber qual é o sorotipo que está disponível, porque eu necessito me proteger contra o C, que é o que está circulando dentro do nosso meio ambiente. Toda criança de zero a um ano de idade deve tomar as três doses da vacina, que se encontra em qualquer posto de saúde. Quem teve contato com uma pessoa que contraiu a doença também deve acionar rapidamente as autoridades de saúde. Veja a seguir. Popularização da leitura. Bienal do Livro estima receber mais de 200 mil visitas em 10 dias de programação. É só um instante. Uma nova análise dos dados do Censo do Amazonas de 2010 revela que Manaus é a capital que apresenta a menor parcela da população com nível superior e a maior com ensino fundamental incompleto. O Amazonas tem características socioeconômicas bem diferentes dos demais estados do país. As que mais chamam a atenção estão relacionadas à educação. O estado possui 5,3% da população com nível superior completo, ocupando a 21ª posição deste ranking, enquanto o primeiro, o Distrito Federal, tem 17,5% dos habitantes graduados. Para agravar ainda mais o quadro educacional no Amazonas, 40,6% da população aparecem como instruídas apenas com ensino fundamental incompleto. A pior situação está no município de Itamaraty, onde 87,3% não tem ensino fundamental completo. Na verdade, nós temos os nossos problemas típicos da nossa região. A questão, por exemplo, do saneamento básico é uma questão mais regional, se bem que ela se destaca a nível nacional, mas é preponderantemente negativo no Amazonas. Então, não é que nós estejamos na contramão, mas é que os nossos números são números pessoais, números locais. Outro fator que chamou a atenção dos pesquisadores foi a redução no número de uniões formais e a queda de 21,8% da taxa de fecundidade das mulheres amazonenses. Na verdade, é uma tendência mundial e as mulheres amazonenses não ficaram atrás. Cada vez mais as mulheres têm menos filhos. A nossa taxa de fecundidade reduziu em 10 anos mais de 21%. E isso é um dado que já demonstra exatamente o fato de que as famílias estão diminuindo, assim como o número de filhos tido pelas mulheres também. Um dia importante para o Amazonas. O Estado entra no Circuito Nacional da Literatura com a realização da primeira Bienal do Livro. A estimativa é de que até o dia 6 de maio, cerca de 200 mil pessoas visitem a exposição. Livros, jogos didáticos e apostilas de concursos distribuídos em 60 estandes para estimular o hábito da leitura. A realização da Bienal do Livro do Amazonas integra o programa Mania de Ler do Governo do Estado. Numa reunião que eu tive com o Sindicato dos Escritores do Estado do Amazonas, Há alguns anos atrás eu me comprometi com eles que, caso nós chegássemos ao governo, nós faríamos a Bienal do Livro aqui no Estado do Amazonas. E hoje nós estamos dando início a essa Bienal. Eu fico feliz, fico feliz porque eu tenho certeza que isso só faz o bem. Um dos destaques da Bienal deste ano são os equipamentos especiais para pessoas com deficiência visual, como as calculadoras, audiolivros e obras com sinalização em braile. É mais uma possibilidade para você integrar o deficiente visual na sociedade, na faculdade, na escola, em todos os lugares. Manaus é a primeira capital da região norte do país a sediar uma Bienal do Livro. Segundo os organizadores do evento, mais de 200 mil pessoas devem comparecer à Bienal nesses 10 dias de programação. O governo do Amazonas editou 19 obras e vai lançar mais de 100 livros durante o evento. E o incentivo à leitura não para por aí. Paralelamente a isso, nós vamos estar nos barcos, nas feiras, nos mercados, nos hospitais, nos presídios, em todos os lugares, na rua, nas praças, nos aviões, com livros publicados pelo governo do Amazonas, livros com temas de autores amazonenses. Já estamos agora em 17 barcos a jato, para 22 localidades do interior do Amazonas. A programação cultural vai até o dia 6 de maio, no Estúdio 5 Centro de Convenções. A visita é das 10 da manhã às 10 da noite. A entrada custa R$ 2,00. Estudantes e idosos pagam R$ 1,00 para ter acesso ao lugar. E o Jornal da Cultura fica por aqui. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda. E o Jornal da Cultura fica por aqui.